Aqui minha gente, aqui é o pessoal que Depois de Santa Maria, 36 quilômetros A casa do rapaz aqui pegou, do meu compadre, Zeirã E aí, nós precisamos de ajuda Nós precisamos de ajuda pra quem puder ajudar Ajudar esse povo que estão na mão E aí, a gente tá fazendo essa campanha aqui Pra ver se a população, todos que se comoveram com essa história Puder ajudar, dar uma ajuda pra ajudar a fazer a casa Comprar cimento, comprar o que puder comprar Que puder ajudar esse povo A gente agradece muito Porque são pessoas humildes, merecem Aqui tá o pai, os filhos, a mãe E todo mundo aqui precisa de ajuda Quem puder ajudar, tô fazendo esse vídeo Que é pra pessoal dar uma mão pra esse povo Que o povo que merece E ficaram sem nada Aí tô aqui fazendo esse vídeo, fazendo meu apelo Quem puder, a gente agradece demais A mesma coisa de fazer pra qualquer um Que acontece não é só com um, acontece com muita gente Então esse povo precisa Então esse povo precisa Tô aqui fazendo meu apelo de novo E a gente agradece O que você puder arrumar pra eles É bom, coberta, lençol Boião Saco de cimento, tijolo, teia Dinheiro pra Comprar madeira Dinheiro pra comprar gasolina A gente pode até arrumar Algum pau por aí pra tirar A madeira E é isso aí E meu muito obrigado Espero que Chega na mão de muita gente Para dar uma mão de uma mão pra esse povo Dá tudo certo Não é isso aí É isso aí É isso aí É isso aí